Sabe como é que eles anestesiavam nos Estados Unidos na década de 60? Os bebês, eles passavam uma sonda nasogástrica e davam sherry pras crianças. Bebida. Bebida, bebida alcoólica. Eles embebedavam as crianças pra fazer cirurgia cardíaca. Agora, hoje você vê a diferença. Você vê uma criança desse tamaninho, e assim, 500 milhões de bombas, né? Impressionante. Tudo isso que, assim, é um crescimento tão grande em tanta coisa. O Propofol foi uma droga fantástica, né? Evolucionária, né? Evolucionária. Mesmo o etomidato. Remifentanil, né? O remifentanil, todos os opioides. Depois os halogenados, né? Depois foi o forane, né? O etrânio, o forane, agora... Céu florano. Céu florano. Quando eu cheguei no HC, tinha... Estava chegando, né? No 2009, o remifentanil. TCI de Propofol. Aquela bomba da... Verde da... É, indesíduo. Que era... Era da AstraZeneca. Era da AstraZeneca. É, né? De perfusor, né? De perfusor. E aí, depois o Precedex chegou, que veio da UTI, né? Que começou na UTI. Veio pra... Então, eu peguei uma evolução também. Bomba de infusão começando a chegar, né? Então, eu peguei uma evolução interessante. E uma coisa também que a gente deve lembrar é que a evolução da anestesia proporciona uma evolução da cirurgia concomitantemente. Porque você consegue cada vez mais anestesiar pacientes limítrofes, né? Extremos de idade. Com certeza. E o cirurgião consegue botar mais pacientes em sala, porque o anestesista consegue segurar, consegue fazer uma boa anestesia com essas... É, a palavra, sabe o que eu acho, Renato? Ferramentas. A palavra é segurança. Aham. Segurança é a palavra que a gente falou a vida toda. Então, é anestesia segura, né? Hoje, também, o uso do time-out que se faz, né? Checklist. Checklist. Tantas outras, assim... Ficou evoluindo junto, né? Tantos outros cuidados, né? De perioperatório, né? Sim. Que eu acho que são muito importantes. Então, drogas mais seguras, né? Os fármacos mais seguros. Aparelhos de anestesia mais seguros. Materiais de via aérea que proporcionam maior segurança, maior acurácia para você fazer procedimentos. Você ter algoritmos bem definidos de via aérea, monitorização da coagulação sanguínea... É, naquela época não tinha nem algoritmo, nem protocolo direito, né? Gente, eu cansei de ver paciente que sangrava, a gente repunha, 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 repunha... Aí, a gente falava assim, ah, agora ele entrou em CIVD, vai morrer. Nossa! Aí, a gente levava ele para um lugar que não tinha UTI, no PS, num canto, punha num BIRT. Nossa! A gente morria ali. Sabe, então, isso era muito triste. Qual a diferença hoje? Hoje, tem uma UTI do trauma, né? Hoje, é outro tipo de conduta, né? Mesmo os cirurgiões, né? Também, acho que eles melhoraram muito essa parte de... Com certeza, né? De conduzir em UTI, porque eles passam também em UTI, né? Então, a palavra é segurança. Então, acho que hoje as pessoas têm muito mais segurança em fazer um procedimento, que seja um procedimento estético, que seja um procedimento pequeno, tudo isso faz parte. Porque não é porque um procedimento é menor que o paciente é menos grave. Com certeza. Tudo tem risco, né? Hoje. Tudo tem risco. Você vai pegar um paciente e vai fazer uma colisesté, fazer um paciente transplantado hepático, transplantado cardíaco, né? Um paciente limítrofes, que são grandes obesos, né? Hoje em dia, a cirurgia bariátrica e outros procedimentos em pacientes obesos, né? Hoje em dia, a cirurgia bariátrica e outros procedimentos em pacientes obesos, né?